Ah, foda-se. Aparentemente a comp deles tá boa pra caramba. Aí, Pimp, boa tarde. Compram dois PS5 e fazem um sorteio aqui na live. Pô, Lulo, coração, capa-capa. Vambora, guys. É aquele negócio. Se eu perder, a culpa é minha. Eu assumo, mas se eu ganhar, mérito do time. Como será que o Monochaco se sai jogando com um herói que não é o Chaco? Tô sem minimapa pra tampar. Parará. Parará. Parambola. Tô campando o meu mid. Parabéns. Tô gostando de ver. 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 Tô gostando de ver.